Bora te explicar agora em detalhes o que está acontecendo com o Caio Alexandre, jogador que pertence ao Fortaleza, é alvo do Bahia, do Corinthians e do Palmeiras. Quero começar com uma informação importante. O Palmeiras já saiu do negócio e desistiu diante do desacordo entre Caio Alexandre, Fortaleza e Vancouver Whitecaps. Bora explicar em detalhes essa história importante. Caio pertencia ao Vancouver Whitecaps e foi emprestado ao Fortaleza. Ficou combinado em contrato que se ele jogasse pelo menos 60% das partidas, Fortaleza era obrigado a comprar o atleta por 2 milhões e meio de dólares, que valeriam ao Fortaleza 50% do valor de uma venda futura. Beleza? Temporada passada o Caio Alexandre fez mais de 60% dos jogos e o Fortaleza começou a pagar para comprar. O jogador já pagou 300 mil dólares dos 2 milhões e meio de dólares previstos. Só que o Caio Alexandre, em meio a propostas do Palmeiras, do Bahia e do Corinthians, disse ao Fortaleza que não queria ser comprado. Para o Caio Alexandre seria mais fácil ser negociado direto do Vancouver Whitecaps para os outros clubes brasileiros. Até porque o Fortaleza começou a criar uma série de impeditivos. Chegou a pedir 10 milhões de dólares para negociar seus 50%. Vale a lembrança de que ele estava comprando por apenas 2 milhões e meio de dólares. Diante desse cenário estabeleceu-se um enorme impasse. O Bahia chegou a negociar com o Vancouver Whitecaps. Fortaleza disse que poderia levar o caso à FIFA, até porque estava adquirindo os direitos federativos. Uma enorme confusão. Diante desse cenário, o Palmeiras se afastou das tratativas e o Corinthians e o Bahia tentam entender como é que essa história vai acabar. Fortaleza, diante desse cenário, já busca vender o atleta numa venda casada. Você compra do Vancouver Whitecaps e vende, mas o Fortaleza exige uma compensação financeira maior. Diálogo na casa dos 5 milhões de dólares. Não tenho a mínima ideia de como essa história vai acabar. O que eu posso contar para vocês é que hoje a melhor proposta é do Corinthians, mas sem um acerto com nenhuma das partes.